Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo, enquanto vocês estão entrando aí eu vou dar uma repassada na minha bancada, vamos entrando aí para nossa live, boa noite para todo mundo, vamos entrando, saudade de vocês, né gente? Primeira live aqui nossa do ano aqui na casa de Antônio, né? E vamos fazer umas ideias aí para nossa Páscoa, tá? Ideias que inclui o brownie, brownie tem que ter na Páscoa, seja como um presente, seja como um ovo de Páscoa recheado com brownie, do jeito que você quiser, mas brownie por ele ser bem chocolatudo, ele é meio que obrigatório nas Páscoas, tá certo? E eu vou começar aqui o nosso brownie, que ele vai ser, eu vou fazer ele de diversas formas aí para você estar comercializando, tá bom? Então eu vou começar banhando ele, vou inverter a nossa live, vou banhar ele para a gente decorar, né, e arrumar certinho para depois fazer a massa, tá? Para dar a sequência certa, se não eu vou deixar para banhar no final, aí demora um pouquinho para cristalizar o banho, aí vocês vão ficar meio entediados, então nós já vamos fazer a finalização e depois a massa, tá certo? Então, primeiro de tudo, eu tenho aqui no meu micro-ondas e minha cobertura da Selecta, a Selecta Supreme, que você encontra lá na loja, tá? Aqui você use a que você achar melhor, tá? Você pode estar finalizando, ó, sempre potência média, sempre potência média. Aqui você pode estar usando o leite, a meio amargo, a blend ou a branca mesmo, tá? Depende do trabalho que você vai fazer. Aqui eu vou estar usando o chocolate meio amargo porque eu acho ele mais legal, tá? Para criança o leite é mais agradável, tá bom, gente? Então, a gente vai estar derretendo primeiro de tudo a nossa cobertura porque nós vamos inverter a nossa lágrima. Então, eu estou usando o Selecta Supreme, que você encontra ou em gotas ou em barra, é o mesmo produto, só muda o formato, tá certo? Ó, esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o ao leite, tá certo? Então, você encontra branco ao leite, meio amargo e o blend nas nossas coberturas fracionadas, tá? Ah, eu também, Zay, eu sou suspeita porque eu acho ele muito fluido e por ele ser bem fluidinho, bem fino, ele rende mais do que os que a gente vê por aí, tá bom? Então, aqui eu já coloquei minha cobertura para derreter. Deixa eu pegar uma colher aqui para mexer, né, gente? Porque toda vez que o nosso micro-ondas apita, a gente tem que mexer para a gente dissipar o calor que a gente colocou aqui dentro, tá? Se você colocar tanto o chocolate quanto a cobertura para derreter e não for mexendo, aquele calor vai concentrar tudo no meio e você pode perder a sua cobertura ou o seu chocolate porque concentrou o calor e você não mexeu, tá? Então, aqui minha cobertura está totalmente derretida e eu já vou pegar o nosso brownie pra vocês verem, tá? Eu já deixei ele na geladeira, só um minutinho. Vou trazer ele aqui pra vocês cortadinho nas opções que eu falei pra vocês. Então, aqui, gente, ó, vocês conseguem observar que eu tenho o em formato quadradinho que é o nosso brownie bits, tá? O que que ele vai ser? Ele vai ser um brownie que eu vou banhar nessa cobertura e vou colocar de acordo com o que eu for vender na Páscoa. Se eu quiser colocar em latinha, em caixinha, em saquinhos, fica a seu critério. Então, aqui, eu usei, gente, pra fazer esse brownie aqui, eu usei esse cortador aqui, ó, mas pode ser qualquer cortador que você tenha aí, tá certo? Fiz também um em formatinho de cenoura, deixa eu pegar esse aqui, ó, que é esse cortadorzinho aqui, ó. Estão vendo esse cortador? Ó, tá? Uma cenourinha. Com o meu cortador quadrado e o redondo, quadrado e o redondo, eu cortei e fiz pirulitos e apliquei o canudo, tá? Redondo e o quadrado pra criança, tá certo? Isso eu vou fazer decorado de Páscoa, mas você pode fazer pra festas também, personalizado pra criança. Aqui eu tenho um tabuleiro com uma folha de teflon, né? Um teflonado, mas pode ser papel manteiga, tá certo? Vou pegar aqui a minha colher e o garfinho de banho e já vou banhar, primeiro de tudo, os nossos pirulitos, porque eles são maiores, tá? Então eu vou inclinar a minha panelinha aqui com minha cobertura e vou cuidar pra banhar bem, principalmente a parte do cabinho, pra assegurar que ele vai ficar seguro, tá? Ó, banhei, vou pôr pra descansar no tapetinho de teflon, tá? Vou banhar agora o meu pirulito redondo, é só brownie aqui, tá gente? Mas fica delicioso com essa casquinha crocante que o Selecta Supreme deixa, tá? Ó, vou tirar o excesso bem devagarinho pra não estragar meu canudo e vou colocar ele aqui no teflon, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui e vou colocar mais pra derreter, pra não faltar, certo? Deixa eu colocar lá no nosso microondas. Gente, como é que tá o calor aí em Foz do Gaçu? Aqui tá insuportável. Aqui tá muito calor. Olha lá, gente, banhei os dois pirulitos, tá? E daqui a pouco eu vou levar lá pra cristalizar. Vamos banhar o restante pra ir tudo de uma vez. E agora eu vou banhar as minhas cenourinhas cortadas. Olha aqui, gente, o que que eu fiz? Pra você ter um melhor resultado de corte, você faça o brownie de um dia pro outro, porque ele descansou bem, ele vai tá mais compacto e você consegue cortar sem ele esfarelar. Olha esse brownie que coisa linda, tá vendo? Ó, todo craqueladinho em cima como todo bom brownie deve ser, tá? Então você coloca na geladeira, coloquei na geladeira agora à tarde, pra ele ficar bem firminho, pra hora que a gente colocar a cobertura ele e já cristalizar rapidinho, né? Nossa, aqui tá super quente. Olha, tô molhadinha. Mas faz parte, né, gente? O tempo tá muito louco. Ó, vou mexer, né? Meu micro-ondas apitou, eu já tenho que mexer pra não queimar minha cobertura. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, cobertura queima, assim como o chocolate também queima, tá? Então a gente tem que trabalhar na potência média sempre e com pouco tempo, porque ele vai derretendo aos poucos, você tem um resultado bem melhor, você consegue trabalhar mais tempo antes dele começar a endurecer, tudo isso é de acordo com o derretimento. Se você força muito o derretimento em temperatura e em tempo, quando você for trabalhar com a sua cobertura, você vai ver que se você mal banhou dois, três pães de mel, ele já tá duro de novo. Então, tá mal manuseado o seu produto. Então, você tem que ser devagar, pouquinho tempo e mexendo que você consegue trabalhar bastante tempo com essa cobertura antes dela cristalizar, tá certo? Então, vamos lá. Ó, mexer, né, que eu já derreti, já tá derretido aqui. E vamos banhar os nossos bits, tá certo, gente? Ó, então eu vou derrubar eles aqui dentro da minha cobertura, vou bater, ó, tá saindo o excesso, tá? E vou colocar aqui no nosso tapetinho de teflon, tá certo? E vou transferindo aqui. Ó, vou derrubar, tiro o excesso, tá certo? Tira bem o excesso pra render mais a nossa cobertura, tá certo? Tudo isso depende bastante do rendimento, então você tem que tirar bem o excesso. Ó, mergulho, bato bem. E coloco ou no, pode ser papel alumínio também, papel manteiga, é, tapetinho de silicone, tá? Eu gosto muito das folhas teflonadas, porque ela tem uma durabilidade muito boa e o valor dela geralmente é bem barato, tá? E é só lavar e secar e guardar a gaveta dobradinha, que ela dura bastante tempo. Ó, tô banhando aqui nossos bits, pra gente deixar na geladeira cristalizando e partir pra nossa massa aqui do nosso brownie, tá? Nesse brownie aqui você pode colocar o que você quiser nessa massa, tá? Hoje eu vou colocar gotas de chocolate. É, quanto mais fininha a casquinha, mais delicado fica o seu trabalho, né? E mais saboroso também. Fica mais fino, tá gente? Aquela casquinha muito grossa, é, deixa o seu trabalho muito... É, como é que eu posso dizer? Grosseiro, tá certo? Então assim, quando a casquinha... Por isso que eu gosto muito dessa nossa cobertura, porque ela deixa uma casquinha muito fininha, o rendimento é muito bom, tá? Agora eu vou banhar a cenourinha, tá gente? Ó, vou mergulhar aqui a cenourinha, vou pescar ela aqui no meio. E é importante você fazer o brownie de um dia pro outro, pra esse corte não ficar esfarelando. Porque se ele fica esfarelando, ele suja o seu chocolate e na hora de banhar vai ficar grosseiro também. Então o ideal é você fazer de um dia pro outro, pra esse corte ficar um corte limpo e esse brownie não ficar esfarelando, tá? Porque esses farelinhos acabam sujando o seu chocolate e acabam não rendendo o tanto que você espera, tá certo? Ó, banhei todas as minhas cenourinhas e todos os meus bits. Você pode cortar em formato de coração, você pode cortar em formato redondo, você pode cortar em formato de coelhinho, tá? Só que na hora de você escolher seu cortador, você preste atenção na orelhinha, porque se a orelhinha for muito fina, o brownie não vai deixar essa orelhinha ficar bem legal. Tem que ser uma orelha com acabamento mais grossinho, tá certo? Por isso que eu optei aqui pela cenourinha. Olha lá, tudo banhadinho, eu vou levar pra geladeira e nós vamos voltar fazendo a nossa massa, tá? Rapidinho. Que calor, que calor, que calor, que calor. Vamos lá, gente, então. Eu vou começar aqui com essa panelinha derretendo, então, a minha manteiga pra brownie, um bom brownie, né? É manteiga mesmo, tá, gente? Precisa ser manteiga pra você ter um produto maravilhoso, tá certo? Ai, Ju, mas manteiga é mais cara, põe no preço do produto, tá? Põe no preço do produto e você que tem que dar o valor do seu produto, não as pessoas, tá? Aqui eu tô utilizando o Namur meio amargo, tá certo? Eu vou pegar ele lá, eu esqueci de pôr aqui, e vou derreter também na potência média de 30 em 30 segundos, tá? Deixa eu pegar ele lá inteiro, porque eu gastei todo o que eu tinha. Na luta, você pode usar o meio amargo, como eu tô usando, ou você pode usar o ao leite. Se você quer mais docinho, você usa o ao leite. Se você quiser mais amarguinho, mais equilibrado, você pode usar o meio amargo, tá? É esse chocolate aqui. Pra trazer brownie, a gente tem que usar o chocolate nobre, tá, gente? Não é a cobertura. A cobertura a gente usa só pro banhinho, tá? Vamos lá ver como é que tá. Vou dar uma mexidinha aqui. Ainda não derreteu, né? Derreteu só a manteiga. Vamos derreter mais um pouquinho. Ele tá mais firminho, esse daqui. Meio amargo tá sempre mais firminho, tá, gente? Vamos lá. E aqui nessa outra tigelinha, eu vou colocar os ovos, tá? E o açúcar. E vou bater junto com uma tampinha aqui da minha baunilha, tá, ó? Baunilha da Mix. Você pode colocar nesse brownie nozes picadas, castanhas, passas algum. Você pode colocar, fazer um recheio de óleo nele. Então tem bastante opções. Amendoim, você pode rechear com doce de leite. Aqui nós vamos colocar as gotas de chocolate, tá? Ó, então eu vou dar uma batidinha com os ovos com o açúcar e vou prestar atenção aqui no derretimento do meu chocolate com a manteiga, tá? Então aqui, ó, o chocolate começou a derreter, eu vou mexer porque aqui eu quero que fique tudo bem lisinho, tá? O chocolate com a manteiga eu quero que eles fiquem bem homogêneos aqui, tá certo? A junção dessas duas gorduras bem certinho. Ó, vou mexer bem porque ele tá quase todo derretido já. Mexer devagar pra não espirrar, né? Porque eu sou mestre em espirrar as coisas. Ó, tá quase, quase. Mais um pouquinho. Tá? Mais uma idinha no micro-ondas. Vou até diminuir o tempo, tá? Que vai ser suficiente. Então sempre potência média. Vou colocar 30 segundos só porque ele já tá bem adiantado. Ó, mexi aqui a baunilha, o açúcar e os meus ovos. Eu vou adicionar chocolate em pó. Esse aqui é o 50%, tá? Da Selecta também, o Namor. Mexo devagar pra não cair pra fora porque ele é igual um talquinho, né? Ele é bem pulverizado. E olha a cor dele, gente. Muito escuro, né? Tem bastante cacau mesmo, tá? Certo? Olha que lindo, tá? Agora vamos ver como é que tá a nossa manteiga com o nosso chocolate. Agora já tá todo derretido, né? Ó, deixa eu dar mais uma mexidinha. Deixa eu... Tem uma bolinha aqui. Deixa eu apertar pra ela ficar toda pura igual. E vou despejar aqui na minha mistura de ovos, tá, gente? Ó. Raspa bem pra não perder nada. Nada, 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 né? E já vou mexer com o meu fuê aqui, ó. Eu não mexo muito esse açúcar, não. Porque esse açúcar é o que vai dar aquela casquinha quebradinha em cima, tá? Então geralmente o brownie a gente não dissolve o açúcar, não. Como num bolo, por exemplo. A gente mexe só pra agregar. Porque se eu dissolver totalmente esse açúcar, ele não vai dar aquela casquinha em cima que é tradicional do brownie. Vocês podem ver que é uma casquinha de açúcar bem mal dissolvida. Então esse é tradicional do brownie. Então a gente nunca dissolve muito o açúcar, não. Pra fazer o brownie. Pra justamente não interferir nessa casquinha. Muito bem mexido aqui essa mistura. Eu venho por último aqui trazendo a farinha, tá? O brownie vai pôr com a farinha e é uma receita que não vai fermento, tá? Por isso que ele fica tão baixinho e tão úmido por dentro, tá? Aí a gente vai colocar na assadeira. Em 30, 35 minutos ele está pronto. Como que eu sei que ele está pronto? Além do cheiro que vai ficar na sua casa, que é um cheiro bem gostoso de chocolate. Você vai colocar o palitinho no centro e o palitinho vai sair sujo, tá? Ju, mas tá sujo, tá cru. Ele vai sair sujo, ele não pode sair molhado. Se ele sair totalmente líquido, ele ainda não está no ponto de você tirar do forno. Ele tem que sair sujinho. Ele vai sair do forno com esse palitinho sujinho. Ele, na hora de entrar em contato com o ar externo desse forno, ele vai dar uma condensada. Ele vai dar uma estruturada e ele vai ficar úmido no centro. Se você colocar o palitinho e ele sair totalmente limpo e seco, passou do ponto de você tirar esse brownie do forno. O que eu faço? Perdi meu brownie? Pra essa receita sim, mas você pode cortar ele em quadradinhos bem pequenininhos. Levar no forno pra terminar de secar totalmente, ele vai ficar bem crocante, bem rígido. E você banhar no chocolate e vender como se fosse um petisco doce, tá? Então assim, brownie nunca é perdido, ok? Geralmente as pessoas que vêm de brownie, elas usam só a parte do meio. As rebarbas, as pessoas geralmente não usam, porque geralmente elas ficam endurecidas, tá? Então você pica tudo isso em quadradinhos piquititicos. Coloca numa assadeira, leva pro forno pra secar. Não assar mais e nem torrar. E banha nessa cobertura fracionada. Espalha bem ele e vende em potinhos ou em saquinhos como um petisco doce. E é maravilhoso, é sensacional, é sucesso garantido. Então brownie nunca é perdido. Você pode usar pra brownie no pote, vender em quadradinhos. Rechear o próprio ovo de páscoa agora nessa época, tá? Ó, acabei de colocar aqui as nossas gotinhas de chocolate forneáveis, tá? Essas gotinhas também são meio amargas, tá? Esse daqui que eu tô usando é o chocochip. É esse daqui, que é as gotinhas que eu estou utilizando, tá? Aí eu quero usar gotinhas brancas. Você procura que nas lojas de confeitaria já tem gotinhas brancas também, tá? Pra vender. Ou nozes, ou passos, confete, ok? Gente, brownie é infinitas as possibilidades, certo? Obrigada, Jaque! Olha lá a nossa assadeirinha, coberta com papelzinho manteiga, que o brownie é uma receita mais delicadinha, tá? E aqui eu vou despejar o nosso brownie delicioso, tá certo? Entenderam a parte do assar, gente? Esse petisco que eu falei pra vocês doce, vocês não menosprezem, tá, gente? É muito bom! Quando eu falo pra vocês que é bom, é bom mesmo! Então, se por acaso você fez um brownie e a rebarbinha ficou um pouquinho mais dura, volta no forno picadinho, deixa ficar bem crocante, passa no chocolate, que você não consegue parar de comer, pior que pipoca gourmet, você não consegue parar de comer. Olha lá, gente! Coloquei na minha assadeira e assim eu vou levar pro forno, tá? Deixa eu dar uma limpadinha agora na minha bancada, pra gente receber... Olha, já que não é difícil, você tem que ficar de olho, tá? A impressão é que ele tá cru, que ele não terminou de assar, mas você tira e na hora que ele esfria ele tá perfeito. É 30 e 35 minutos, não pode passar muito disso não. E o cheiro que ele solta é cheiro de que tá pronto, tá? Então é 30 e 35 minutos mesmo. E você tem que tá com a casquinha em cima, toda craqueladinha, porque enquanto essa casquinha não formou, ele não tá pronto. Oi, Jasminha! A receita eu vou deixar no descritivo do vídeo, assim que a live terminar, tá bom? Vamos lá ver, gente, como é que tá? Vou pegar lá, tá? Vamos ver... Vamos ver... Olha lá! O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar um acabamento com a tesourinha... Já tira do forno, tá? Porque senão ele vai continuar assando. Pega uma tesourinha de cozinha, aquela tesourinha que você usa só pra confeitaria... Deixa eu limpar aqui... E dá o acabamento, olha a nossa cenourinha, ó, tá? E vou tirando aqui, olha como essa folha teflonada solta bem soltinha, tá? Ó, então eu vou tirando aqui, vou dando acabamento, tirando os excessos pra ficar bem acabadinho, pra ficar um produto bem bonito pra você vender, certo? Olha, toda cristalizada a nossa cobertura, bem fininha, fininha ao ponto da tesourinha cortar, né, gente? Olha, de tão fininha que tá. É pouca coisa pra dar acabamento aqui, ó, bem fininho. Essa aqui que eu dei uma arrastada nela e ficou um pouquinho mais de casquinha. Ó, bem rapidinho, porque a casquinha fica bem fininha mesmo. E faça esse acabamento. Isso aqui mostra que você tem uma preocupação com o visual do seu produto, que você tem capricho com as suas coisas, tá? Então, mostra que você tem uma preocupação com o visual do produto. Isso é muito importante pro seu cliente. Olha o nosso pirulitão. Delicioso, né, gente? Ó, venho dando acabamento aqui. Desse lado. É pouca coisa, ó. E vou pegar o quadrado. O quadrado que eu exagerei no banho um pouco, ó. Vai ficar um pouquinho mais difícil de eu cortar a rebarba dele, porque eu não chacoalhei ele direito, tá? Logo que eu coloquei eu já percebi. Mas eu tinha colocado, falei que não vou voltar. Pra não confundir o povo, certo? Mas tá tudo tranquilo, tudo sob controle, gente. Ele tá mais difícil assim, porque o banho dele foi mais forte, tá? Um banho mais grosso. O ideal é fininho mesmo, tá? Mas nada que aqui a gente não consiga tirar com a tesourinha, ok? Certo? Olha lá nossos bits. Todos aqui, tá? Agora eu vou fazer um a mais aqui, né, gente? Que a gente sempre gosta de fazer um a mais pra vocês. Eu vou pegar a minha taguinha. Essa aqui é uma tábua da Blue Star. Que ela é própria pra modelar pasta americana, tá? Outras coisas também. Mas eu gosto pra pasta americana porque esse produto não gruda, tá certo? Deixa eu baixar um pouquinho vocês, pra vocês olharem bem aqui. Então eu vou pegar a pasta branca. Deixa eu limpar a minha mão com esse álcool. Porque eu mexi com chocolate e às vezes a gente acha que a mão tá limpa. E mancha a pasta americana, com certeza. Que branca, que nem uma neve, né? Olha lá. Essa aqui é a pasta da Mix, tá, gente? Vou pegar um tantinho aqui e vou colocar nessa pasta. Como eu quero fazer uma decoração e essa decoração, ela é plana. Eu vou colocar CMC pra dar uma estrutura e secar essa pasta mais rápido e ela ficar mais endurecida, tá? Vocês já vão entender por que disso. Quando eu coloco CMC, eu agilizo a secagem dessa pasta, tá? E eu gosto de usar muito pra quando é plano. Eu não gosto de usar, por exemplo, em cabeça de bichinho, balãozinho. Eu não uso CMC, porque ele vai secando, secando, secando. Chega uma hora que ele racha a sua modelagem. Então tem que ter bom senso aqui. Agora, quando é uma estrutura plana igual a gente vai fazer, pode usar CMC à vontade que não vai acontecer isso, tá? Então eu venho aqui com o meu rolinho, gente, olha. E vou abrir essa pasta, tá? E aqui eu vou cortar. Não vou abrir muito mais não, pra não ficar muito fino. Vou cortar. Quadradinho. Dois quadradinhos eu vou cortar, pra mostrar pra vocês bem certinho, tá? Como é que eu vou fazer. E, ó, fiz bem, coloquei no meio do doce ali. Dois redondinhos. Pegou bem na lateral. Deixa eu fazer os redondinhos de novo, que eu coloquei o cortador no meio do chocolate. Só um pouquinho, gente. Ao vivo é mais... Ao vivo é ao vivo, né, gente? Fui colocar bem no meio do chocolate o cortador. Ó. Então aqui eu tenho... Dois quadradinhos, certo? Que é pra decorar o meu pirulito quadrado. E vou mostrar pra vocês com o que é que nós vamos decorar. Nós vamos decorar com papel arroz, tá certo? Ai, obrigada. Papel arroz, gente. Eu mandei fazer papel arroz pequenininho, tá? Pra decorar. Isso você pode fazer pra aniversário, pra Natal, pra qualquer situação que você precise. Quando você quer personalizar, tá certo? Então aqui, ó, eu cortei redondinho e quadradinho. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Certo? Tá dando pra ver bem aqui, né, gente? E aqui eu mandei fazer papel arroz de Páscoa. Olha, eu vou pôr bem pertinho pra vocês. Tá? É papel arroz impresso. Olha o redondinho. Tá? Aqui eu tenho também um Feliz Páscoa. Ó, redondinho. Ok? Eu peço pra fazer pra mim, as pessoas fazem e mandam aqui pra mim, tá? Aí eu vou pegar gel de brilho. A mix você vai encontrar gel de brilho e gel de confeiteiro. Os dois fazem esse efeito, tá? Ó, o gel tá aqui. Pega um pincel macio e você vai passar nesse quadradinho que você fez de pasta e vai colar o papel arroz, certo? Ó, bem coladinho, passa a sua mão bem passadinho e você vai pegar e vai virar de ponta cabeça aqui, tá certo? Deu pra entender bem, gente? Ó, pega o gel de brilho ou gel de confeiteiro, pode ser também. Pincela em toda a superfície desse papel arroz, cola, não precisa ter medo, tá, gente? Ó, cola bem, passa bem seu dedo pra não ficar sem colar nenhum pedaço e vira de ponta cabeça pra secar, tá certo? Ó, agora vamos nos redondos, mesma coisa. Já vou passar nos dois, ó. Ó, e vamos colar. Colar os dois aqui, certo? Vou virar. E vou virar esse daqui. Por que que a gente tem que virar? Pra ele não hidratar e arrepiar, ficar com orelhinhas, tá? Então a gente faz isso. Então eu fiz nos quadrados e fiz nos redondos, tá certo? Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu pirulito. Deixa eu tirar esse... Caiu um pouquinho de chocolate. E vou colocar aqui, deixa eu ver qual que eu vou colocar. Colocar esse aqui, o laranjado, ó. Tá? Então eu venho aqui... E aqui, lembra que eu tenho uma cobertura derretida aqui, certo? Vou pegar essa minha cobertura, vou melecar aqui um pouquinho e vou colar a minha decoração, certo, gente? Retinho. Vou colar. E vou vir aqui com um lacinho, ó, uma fita laranja. Isso você pode fazer na sua mesa de Páscoa. É uma ideia pra várias coisas, tá, gente? Porque fica maravilhoso esse pirulito de brownie, tá? Se você quiser fazer ele em pézinho, também dá. Vou mostrar pra vocês como é o em pézinho que eu quero dizer, tá? Ó, vem e eu dou um lacinho. Se você quiser embalar no saquinho pra depois dar o lacinho também. É que aqui a gente quer mostrar, né? Por isso que eu não coloquei o saquinho. Senão ia ficar muito brilhoso, vocês não iam conseguir ver. Deixa eu baixar esse pezinho aqui. Dá um acabamentinho no pezinho da fita pra ficar bem caprichadinho. E assim você tem o pirulito. Olha lá, gente. Bem pertinho pra vocês verem. O que eu quero dizer com o em pé. Você pode fazer esse mesmo trabalho e deixar assim, ó. É que aqui ele tá banhado... Fazer ele mais larguinho. Pode deixar assim, decorando a mesa. Entendeu? Ó, assim. Eu diminuiria o canudo, a haste, né? Pra ele ficar equilibrado. Aí ele fica em pezinho assim. Tá? Ah, que coisa aqui. Entenderam, gente? Aqui como é que fica? Vamos pro nosso redondo agora. Vou pegar aqui uma fita verde. Vou dar um laço. Então você pode decorar a sua mesa de Páscoa, um aniversário. Esse papel arroz, você pode fazer qualquer coisa. É... De personagem. Você pode colocar nome. Você pode colocar o que você quiser. Papel arroz é impresso, né? Então ele aceita qualquer coisa, tá, gente? Deixa eu ver qual que eu vou colocar aqui. Vou colocar... Olha, ficou bonitinho. Tanto esse... Quanto esse, né, gente? Ó. Com Feliz Páscoa. Eu vou colocar o escrito Feliz Páscoa, tá? Ó. Pego a minha cobertura, que tá derretida ali ainda. Tá tão calor, né? Que a cobertura nem durece fora da geladeira. Vocês estão vendo, né? E colo o meu enfeite aqui. Olha lá, gente. Aí você pode embalar, né? E vender dessa forma. Então você pode colocar. Vamos mostrar de novo pra vocês as outras enfeites que eu mandei fazer. Olha lá. Com papel arroz. Vamos supor que você tem um cliente que tem uma empresa, um escritório, uma escola. A escola quer presentear os alunos. Não fica lindo você dar um pirulito de brownie assim com esses desenhos? Fica uma graça. Pode colocar até a logo da escola, a logo do escritório, pra você dar essa lembrancinha. Porque o papel arroz é basta você imprimir. Então você pode pôr uma logo com o coelhinho do lado. Vai ficar super legal. Tá certo? Então essa aqui é uma das ideias. Certo, gente? Trouxe aqui também pra vocês essas latinhas, que podem ser também caixinhas. O que você quiser. Aí você vem aqui e coloca os bits lá dentro. Ó. Tão vendo? Olha lá. Certo? E você vende assim pro seu cliente. Ok? Então vamos lá. Aqui eu coloquei cenourinhas. Olha as cenourinhas. Se você quiser banhar com chocolate colorido, você pode banhar também. Basta você usar o nosso corante, o da Selecta, pra chocolate, próprio pra chocolate. E você pode banhar da cor que você quiser, tá? Deixa eu pegar aqui meu suporte. pra gente erguer um pouquinho esse pezinho. Tô meio perdida no meu ambiente hoje, né, gente? Vocês estão vendo? Olha lá. Então vamos montar assim. Deixa eu tirar a bagunça daqui. Vocês gostaram do enfeite de pasta, gente? Lembrando que ele é totalmente... Ó, a loja... A Luana tá falando que a loja faz papel arroz, tá, gente? Então é só você chegar lá com a sua arte, tá? Não dá trabalho, não. Vai com a sua arte meio montada pra eles só fazerem pra você, tá? Tô falando que dá trabalho porque aqui se a gente não fizer bem certinho, a loja não faz pra gente. A gente tem que escolher bem certinho, tá? Levar o tamanho que você quer, o desenho que você quer, chega lá na loja e eles fazem. Então aqui eu vou pegar e vou colocar a minha latinha, e vou colocar meus brownies. Vamos cortar pra vocês verem o brownie, gente? O brownie bits? Olha lá. Olha a cenourinha. Deixa eu pegar aqui uma faca pra gente cortar pra vocês verem, tá? Que calor! Vamos cortar, gente? Pra vocês verem, ó. Vou cortar aqui pra vocês verem, olha. Olha essa casquinha. Super fininha, certo, gente? Olha lá. Super fininha e tá deliciosa. Com as gotinhas de chocolate, as gotinhas vão derreter no meio, tá? Então você pode pôr na latinha dessa forma, e você também pode fazer os pirulitos. Olha aqui. Gostaram, gente? Vamos fazer um print aqui? Vamos ver se consegue fazer um print sem eu... Comigo segurando os nossos pirulitos. Olha lá. Assim. Se eu colocar o pirulito aqui, não dá pra ver. Certo, gente? Preço médio de venda? Olha, Cátia, depende de tudo, tá? De repente eu pago a manteiga aqui, 10 reais o tablet, que tá em média, aqui na minha cidade, tá em média 10 reais o tablet, tá? De manteiga. O chocolate pode ter uma variação da minha cidade pra sua. Então você precisa, por exemplo, planilhar. Coloca lá 200 gramas de chocolate, 200 gramas de manteiga, 100 gramas de farinha, 150 de açúcar. Colocar todo o preço que você gastou, né? Por exemplo, 1 quilo de açúcar, vamos supor que custe 2,50. Então 100 gramas vai custar 25 centavos, tá? Se o quilo custa 2,50, 100 gramas vai custar 25 centavos, tá certo, gente? Então quantas gramas eu uso? Eu uso 200. Então na minha receita eu gastei 50 centavos de açúcar. E você vai somar tudo isso, tá? Quanto foi de chocolate, quanto foi de cobertura, quanto foi do palitinho, da fita. Olha, tudo que for de material, em sumo, pra você fazer, você soma e multiplica por 3, tá certo? Ah, mas aí como que eu faço com a latinha? A latinha você soma no final. Ah, como que eu faço com essa haste do pirulito? Você soma no final. Pode somar no final, porque você só tá repassando, tá? A gente, eu gosto de ganhar em cima do que eu produzo realmente, tá? Então eu coloco todo o meu material que eu gastei, eu multiplico por 3, e adiciono, no final dessa, dessa multiplicação, eu adiciono. A latinha, que eu vou embalar, ou aquela caixinha de acetato, ou uma caixinha de papel, com aquele visor, fica muito bonito, e adiciono aqui, no caso do pirulito, a haste, tá? A fita vai sair bem baratinho. Tudo isso. E daí eu coloco o preço. Fora essa planilha que você vai fazer, é importante você ver quanto do seu concorrente, que tá fazendo um trabalho semelhante ao seu, com os produtos que você trabalha, não adianta você olhar um concorrente, que trabalha com produtos inferiores, aqui nós estamos trabalhando com chocolate mesmo, cobertura de boa qualidade, então não vai se comparar, com uma pessoa que trabalha com os piores produtos, você tem que se comparar com alguém que trabalha com os produtos, no nível dos seus. E você dá uma pesquisada, meio xereta, ver quanto que essa pessoa tá trabalhando, por quanto que ela vende esse produto. Pra você não ficar muito abaixo do valor que ela tá vendendo, porque vai ficar estranho, e nem muito acima do que ela tá vendendo. Então, fora o seu cálculo, fora o preço que você chegou, você também tem que fazer uma pesquisa de mercado pra ver se você não tá fora do seu padrão de preço. Você entendeu? Então, tudo isso tem que analisar. Olhar o preço do concorrente, olhar também se a sua conta tá bem certinha. O saquinho que você embala tem que tá lá. Você tem que colocar as coberturas, o ovo, tudo. Tudo que você utilizou tem que estar nessa planilha, não pode faltar nada. Porque pra estar ali no seu ambiente de trabalho, você teve que pagar por isso. Não chegou nada ali de paraquedas. Tudo você teve que comprar. Então, tudo você tem que receber de volta. Tá certo? E é assim que a gente trabalha. Ok? Pessoal, vocês gostaram? Gente, eu achei lindo esse pirulito. Vocês, olha lá. E desenhos na internet pra você fazer tem um monte, né, gente? Olha que lindo esse coelhinho aqui, ó. Uma gracinha, né? Então, eu quero que você curta bastante aqui essa receita. Faz aí pro pessoal da sua casa já provar, tá certo? Esses bits aqui, ó, vende muito. Pode pôr em saquinho, pode pôr em latinha, pode pôr em caixinha. Lá na loja você vai encontrar tudo que você imaginar de tipo de embalagem. Aí você vê de acordo com o seu bolso e de acordo também com o bolso do seu cliente. Porque a gente tem um público, tá? De repente você trabalha com um público que não é pra latinha, né? De repente o seu público é pra caixinha da galvano de acetato que também é uma gracinha. Você põe um lacinho e vai ficar linda, tá? De repente eles não aceitam pagar o valor dessa latinha a mais. Tudo bem também, tá? Quem traz o sustento pra sua casa é o seu público, né? Não importa se ele é o A, o B ou o C. Não importa que ele te sustenta. Então você vai fazer o melhor pra esse público. Então se ele não comporta latinha você vai trabalhar com acetato. Ah não, meu bicho ele é mais sofisticado. Ele gosta de coisas assim mais de aparência. Vai lá e compra latinha, tá certo? Ele gosta de coisa mais bonita? Tudo que é mais bonito, mais resistente tem um valor a mais. Ele vai pagar por isso? Ok. Então você precisa também identificar pra que público que você produz, tá certo? Pra você fazer o melhor pra esse público sem você ficar rotulada como careira essas coisas. Então a gente tem que identificar o público que a gente trabalha. De repente o público que eu trabalho não quer a embalagem de acetato. Ele quer uma caixa mais personalizada. Uma embalagem mais estampada. Então tudo isso você tem que ver e analisar aí antes de você produzir a sua páscoa. Tá certo? Pessoal, vou me despedindo aqui de vocês. Cinco minutinhos a receita vai estar aqui no descritivo desse vídeo. A live vai ficar salva aqui na loja, tá? Na página da loja. Esses ingredientes, esses produtos lá na loja você encontra todos, tá? É só você ir lá viajar naqueles corredores maravilhosos. Só de oleaginosas, frutas e nozes e essas coisas tem um monte lá que você pode usar nos seus brownies muito bem. Vai ficar delicioso, tá certo? Os chocolates você encontra lá e as embalagens também, tá certo? Eu espero que você faça muito sucesso nessa páscoa. A páscoa é a grande hora, o grande momento de você tirar o pé do atoleiro e fazer dinheiro. Então, quem chega cedo bebe água limpa. Já vai montando o seu cardápio, já vai vendo o que você vai fazer, já vai fazendo as fotos. Gente, sem foto não vende páscoa, tá? Então já vai produzindo uma receitinha, vai tirando foto e já vai guardando que vai fazer o seu cardápio. Sem foto não existe venda, tá certo? Precisa da foto. E a foto tem que ser sua, né? Porque você que tá produzindo ou você vai ter que ser a mestre pra fazer a foto, o produto exatamente igual a foto depois. Então você vê aí como você vai achar melhor. Precisa tirar foto pra você vender bem na páscoa, como todos os eventos do ano, tá certo, gente? E esse aqui é um item bem legal pra presentear. pra aquela pessoa que não quer de repente comprar um ovo pra outra pessoa e tem várias pessoas pra presentear. Essa é uma super ideia. Se você quer apresentar pro seu cliente que já é habitual, seu cliente que já compra sempre seu, você pode fazer uma amostra, pôr num saquinho, um brown, um bits desse. Olha que gracinha, gente. Fala assim, olha, eu trouxe esse produto aqui pra você tá provando, pra você ver o que você acha. Ok? E você já fala, eu vou vender pra páscoa as latinhas com 5 unidades, 6 unidades e vai custar tanto. Ok? Já vai montando e já vai falando que você vai ter itens de páscoa pro seu cliente que já compra seu, já ficar ligado em você e não ficar atrás de outras pessoas. Tá certo? Vou deixar a receita aqui pra vocês, eu espero que vocês façam. se vocês fizerem, marque aí, né, a casa de Antônio onde você vai encontrar tudo aí pra sua páscoa. Tá certo, gente? Essa é a primeira de muitas lives que teremos até a páscoa, né? Ainda vem muita coisa por aí, tá certo? Geralmente voltado pro fácil venda porque a gente quer que você ganhe um dinheiro bem legal aí nessa páscoa, tá bom? Beijo pra todo mundo, fiquem bem, fiquem com Deus, tá certo? E até a próxima live. Tchau, gente! Tchau, gente!